Bom lá pessoal, estou aqui para fazer um apego, um apego de um pai, pedir socorro para o meu filho Samuel. Ele nasceu com a doença rara e grave, chamada Síndrome de Berdô. Atualmente ele é a única criança viva no Brasil com essa doença. Samuel nunca comeu por boca, ele se alimenta pela corrente sanguínea. Nós seres humanos temos seis veias artérias. Devido a ele se alimentar pela corrente sanguínea, ele já perdeu três das suas veias. Está usando a quarta. Para fazer o transplante é necessário duas intactas. Se ele perder mais uma das suas veias, ele vai perder a chance de fazer o transplante e vamos acabar perdendo o Samuel. Estou pedindo socorro. Você que tem influência na internet, de todos os meios de comunicação, que nos ajude. Não deixe esse vídeo morrer. Ajude-nos a salvar o nosso guerreirinho, o nosso samuca. Entra na página. Ajude o guerreiro Samuel que vocês vão acompanhar toda a nossa história, toda a história desse guerreiro. Ajude-o a sobreviver. Ele precisa muito de vocês. Sozinho não conseguimos. Nos socorre.